Os líderes independentistas catalães, Carles Pichemont e Toni Comín, conseguiram a acreditação como eurodeputados eleitos e entraram na sede do Parlamento Europeu em Bruxelas. Uma acreditação temporária que se tornará a final depois de uma série de procedimentos. Perguntámos ao ex-presidente catalão se este será um bom Natal. Mais ou menos, porque há pessoas na prisão e no exílio que não deveriam estar. Vai participar na próxima sessão plenária? Sim, sem dúvida. A próxima sessão plenária está prevista para o dia 16 de janeiro e entre os procedimentos a cumprir está a admissão enquanto deputado no Parlamento Catalão. O Tribunal de Justiça da União Europeia anulou uma sentença do Tribunal Geral que impediu os líderes independentistas de assumir o mandato para o qual foram eleitos em maio e de figurar na lista oficial de eurodeputados. Poucas horas depois desta anulação, David Sassoli abriu as portas do Parlamento Europeu aos líderes independentistas catalãs. Faccio appello alle autoridades...